Olá, você está no PodESP, o podcast da Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência Antimicrobiana. Eu sou o doutor Marcelo Carneiro, professor infectologista do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Unisc e da CCH do Hospital Santa Cruz. Agora iniciaremos o episódio de Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos, resultados do 2º Inquérito Nacional 2022-2023 dos Programas de Gerenciamento de Antimicrobianos no Brasil, cenários da UTI pediátrica. Com a nossa convidada, a enfermeira Eliane Krumenauer, que é enfermeira formada pela Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, mestre e doutoranda em Promoção da Saúde da Unisc, coordenadora da CCH do Hospital Santa Cruz, Rio Grande do Sul, participante do GT da Anvisa dos Critérios de Medidas e Prevenção de Iras, participante do Grupo de Pesquisas Turtip Brasil e do Grupo de Revisão das Diretrizes Nacionais para a Elaboração do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos em Serviços de Saúde de 2023, enfermeira do Rio Grande do Sul que está no Grupo de Trabalho da Rede Brasileira de Enfermeiros para Enfrentamento da Resistência Antimicrobiana. Seja bem-vinda e gostaria de iniciar já o nosso episódio te perguntando. No Inquérito Nacional de 2022 e 2023, foram incluídos os serviços que atendem também UTI pediátrica. Quais os principais achados em relação ao grau de implantação dos programas de gerenciamento de antimicrobianos no Brasil? Olá, Marcelo. Muito obrigada. Primeiramente, é importante destacar que essa investigação utilizou um instrumento para análise da situação atual da implementação dos programas de gerenciamento de antimicrobianos no Brasil e o nível de adesão aos chamados elementos essenciais recomendados. Na avaliação de 2023, participaram 393 UTIs pediátricas do Brasil, em torno de 66%, com destaque para os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com mais de 40 serviços de cada estado. Destas, 393 identificou-se que 219, em torno de 56%, tinham implantado o programa de gerenciamento de antimicrobianos no serviço e 174, em torno de 44%, não havia estabelecido. Então, para avaliar o nível de implementação dos programas de gerenciamento dos serviços, foram classificados em nível inadequado, básico, intermediário e avançado, de acordo com o score de avaliação. Em relação ao nível geral de implementação dos programas de gerenciamento de antimicrobianos no Brasil, sob o apoio da alta direção nos hospitais, que é o primeiro elemento, encontramos em maior percentual o nível básico, em torno de 36%, seguido do nível avançado, de 29%. Quanto ao nível geral de adesão, sob a definição das responsabilidades no serviço, que é a formação dos times operacionais e com um líder, identificamos maior percentual também em nível básico, 41%, e avançado em torno de 22%. Interessante, quando classificamos e olhamos esses indicadores por estado, em relação ao nível de implementação do programa de gerenciamento sobre o apoio da alta direção. Nos hospitais, nós observamos em nível inadequado o estado de Paraíba, básico, estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em nível intermediário, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Ou seja, a maioria dos estados com nível de implementação intermediário. Outra questão interessante foi identificada quando classificamos o estado em relação ao nível de implementação do programa de gerenciamento sob a definição de responsabilidade nos hospitais, onde detectamos em nível inadequado os estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Piauí, básico, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Goiás, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Em nível intermediário, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. E ainda em nível avançado, Ceará e Tocantins. Nesse critério, a maioria dos estados apresenta um nível básico. No entanto, foram identificados estados com nível avançado. Os estados de Acre, Mato Grosso, Roraima e Rondônia não tinham serviços com o programa de gerenciamento implementado nos serviços que participavam do inquérito. Então, isso nos dá o mapeamento da adesão dos programas de gerenciamento nas UTIs pediátricas do Brasil em relação aos pilares mestres para implementação. E nos mostra um perfil epidemiológico com oportunidades de melhoria. Perfeito. Então, esse cenário já nos dá uma ideia aqui no Brasil de como que nós estamos falando de gerenciamento. A partir daí, a gente consegue tomar medidas e deixar muito mais claro quais são as atitudes que vão ser tomadas. Mas em relação à participação do paciente e do acompanhante do programa de gerenciamento, Eliane, o que foi verificado nesse inquérito? Porque a gente sabe que isso, sem dúvida, será um importante componente para o sucesso do PGA. Muito interessante a tua pergunta. E, assim, isso realmente é uma fragilidade, porque nós constatamos que, em relação ao programa de educação para pacientes e acompanhantes, foram encontrados somente em 15 serviços, que apresentavam o programa distribuídos em alguns estados, como Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará e São Paulo. Então, esses programas, eles previam a realização de atividades educativas feitas com linguagem fácil, sobre indicação de antimicrobianos, cuidados que devem ser tomados com tratamento e, ainda, os hospitais distribuíam materiais impressos a esses pacientes. Tudo isso em torno de 70% de adesão a esses critérios. No entanto, eram apenas 7% das unidades do total que participaram, né, do estudo que participaram, que tinham o programa de educação para pacientes e acompanhantes. Então, isso denota uma fragilidade muito grande e que precisa ser desenvolvida. Perfeito. E, bom, essa é uma dificuldade, né, a partir do inquérito, mas quais outras dificuldades em relação à implementação do PGA que foi observada, então, nesse inquérito para a UTI pediátrica? Bem, percebe-se, então, que a educação é um elemento frágil, né, que afeta o sucesso do programa, obviamente. É uma ferramenta essencial e estratégica, no entanto, que sugere-se que ela seja contínua e customizada pelos programas, e, além disso, conclui-se com esse estudo a necessidade do fortalecimento de uma cultura organizacional e de estrutura do programa de gerenciamento nos hospitais brasileiros para a implementação. Também é importante considerar a avaliação do cenário para fomentar iniciativas políticas, organizacionais e educacionais necessárias para promover o uso racional. E, além disso, essas descobertas apoiam os elementos centrais da diretriz brasileira, especialmente do apoio da alta direção e de uma equipe consistente e dedicada para a gestão, sendo ainda um grande desafio a ser enfrentado pelas UTIs pediátricas brasileiras. Perfeito. Bom, Eliane, em nome das instituições que represento, agradeço a tua participação, pelas suas importantes considerações sobre o assunto. E não se esqueçam de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa, mídias eletrônicas do PPG Promoção da Saúde e do Hospital Santa Cruz, Instagram, Stewardship Brasil HSC, e fiquem ligados nos próximos episódios.